Olá! Cá estou eu, Isabel, do Maria Coração Ateliê, e hoje venho aqui com uma questão. Tudo na vida, e o crochê também, depende da prática e do gosto. Eu aprendi a fazer os pontos abertos, por exemplo, com três correntes, mas descobri que as três correntinhas ficavam um ponto muito largo e não muito bonito, pelo menos no meu gosto. E então, resolvi fazer com duas correntes só. Assim como os cantos ensinaram-me a fazer com seis correntes, ali para fazer o cantinho, eu faço com quatro, para não enfolar. E aqui está a prova, estão aqui os quadrados que ainda não foram passados a ferro, no entanto, estão direitinhos, como eu gosto. Claro que assim, leve mais tempo e mais linha, e fica um bocadinho mais caro, mas prefiro. E vocês, como é que fazem? Até logo, beijinhos!